Pedro II nasceu às 2 horas e 30 minutos, no dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio de São Cristóvão. Após o trabalho de parto que durou mais de 5 horas, foi considerado uma criança frágil e enferma. Ele herdou a epilepsia de seus parentes espanhóis da Casa de Bourbon. Há testemunhas de que a última gravidez da Imperatriz Leopoldina havia sido mais complicada que as anteriores. E o mesmo se pode dizer do parto. Conforme Leopoldina contaria ao pai, ela deu à luz com muito esforço e não sem a ajuda do parteiro. Às 3 horas da manhã, no dia 2 de dezembro de 1825, há um menino muito grande e forte. O nascimento desse sétimo rebento da Imperatriz, que no futuro mostraria ter herdado as melhores qualidades da Casa da Áustria e algumas de seu pai, fez que a mãe se sentisse realmente feliz, porque correspondia a todos os meus anseios, escreveu Leopoldina a sua amiga inglesa Maria Graham. Em 9 de dezembro, o príncipe, que era de saúde robusta, foi batizado com toda a pompa na Capela Imperial. Ao jovem imperador foi ensinado a disciplina dos conventos carmelitas. Sempre acordava antes do sol nascer. Com 9 horas de estudos diários, o imperador levantava-se às 5 horas da manhã. O tempo que sobra dos negócios de Estado, ele emprega em leituras. O bispo de Crisópolis, seu tutor, notava a diferença do jovem monarca com seu pai, Dom Pedro I, quando tinha a mesma idade. Os velhos do tempo, de Dom João VI, estavam bem lembrados do pai nessa idade. Quando, de parceria com a ralé de São Cristóvão, andava a calada da noite, atropelando as filhas dos escravos e outras raparigas, que lhe arrondavam a vizinhança. O imperador rapaz esperava bem mais confiança do que o pai. Sua índole, sua educação e suas maneiras eram inteiramente outras. Ao contrário do pai, o filho nunca demonstrara nenhuma atração pelo belo sexo. De fato, ele se contenta em viver a vida enclausurada do passo, absorvido por suas leituras prediletas. Da companhia do que havia de menos convidativo, as expansões do coração. Esse seu diferentismo e pouca propensão pelas coisas do amor iriam até facilitar a tarefa daqueles que lhe teriam de escolher uma noiva. Qualquer que fosse ela, sob o aspecto físico, bonita ou feia, graciosa ou não, contentaria, ou pelo menos, satisfaria a natureza pouco exigente do imperador. Qualquer que fosse ela, sob o aspecto físico, bonita ou feia, graciosa ou não, contentaria, ou pelo menos, satisfaria a natureza do corpo. Qualquer que fosse ela, sob o aspecto físico, bonita ou não, contentaria, ou pelo menos, satisfaria a natureza do corpo.